Bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Hoje o tema é sobre Netflix. Bom, todo mundo sabe, conhece, já teve, ou sei lá o que, pagou pelos planos da Netflix, aqueles absurdos de preço que não entregam tanto assim. Pior aquele plano agora que tem anúncio, meu Deus do céu. A Netflix chegou no Brasil em 2011 e teve seu auge lá em 2013. Todo mundo falando sobre Netflix para todo lado. E falando o que estava assistindo, era só alegria. Bom, até eu mesma já consumi muitos filmes, séries da Netflix. Porém, hoje eu posso falar com toda certeza do mundo que para mim, os serviços deles não me agradam mais. Muito menos aquelas séries e filmes que tem hoje em dia, pelo amor de Deus. Em 2013 até 2018, estava boa sim. Ainda lançavam coisas que as pessoas assinavam porque gostavam mesmo. Aí foram chegando os tal cancelamentos de séries. A Netflix colocava uma série que poderia sim ter um futuro bom, um deles sendo Any with an A e Mindhunter, que são as que eu gostava e foram canceladas. E outras séries que pode ter passado na sua cabeça nesse momento. E apenas deixando séries ruins, tendo continuidade. Eu vejo que foram desperdiçadas muitas ideias boas. E foram apenas socando, deixando coisas aleatórias na plataforma. Eu mesma cancelei a Netflix assim que começou a pandemia. Eu não queria ficar dando meu dinheiro para uma plataforma em que eu nem assistia. E quando eu entrava para escolher algo, eu ficava quase meia hora escolhendo para assistir. E não achava nada interessante. E sabe o que eu fazia? Isso mesmo, eu não assistia nada e ia fazer outra coisa. Muitas vezes eu fazia umas caixinhas de perguntas no Instagram para indicarem uma série boa para assistir. Ou que as pessoas gostavam, né? O que estava ali na atualidade. E eram sempre as mesmas coisas. Algo que eu já tinha assistido. Ou que as pessoas também só assistiam aquilo. Isso era apenas um reflexo de que era realmente as pessoas preferem se prender ou reassistir séries como Friends e Grey's Anatomy. Que não é o meu caso. Mas muitas pessoas eu já vi que fazem isso. Do que testar coisas novas. Que muitas vezes só perdemos tempo e acabamos não gostando. A sociedade está cada vez mais crítica? Eu acredito que sim. Mas eu também acredito muito que também, hoje em dia, só é farm em cima de dinheiro. Entregando conteúdos ruins. Não só na indústria de filmes, séries, como de jogos também. Eu não sou do tipo de pessoa que curte assistir várias vezes a mesma coisa. Pois eu não quero que aquela experiência e aquele sentimento bom que eu tive com uma série mude. Pois quando eu assisti Bates Motel, eu estava com 18 anos. E eu não quero mudar a experiência da Thaís mais nova para a Thaís agora de 2023. Que passou-se 5 anos. Eu quero que aquela mesma experiência que eu tive com 18 anos continue. Eu quero que aquela série continue na minha memória como eu tenho ela da sua primeira vez. Eu gosto de como eu vivi aquele sentimento daquela série. Eu não quero que mude. Mas isso é apenas o que eu acho. Se você é das pessoas que assistem um milhão de vezes, está tudo bem. É só o que eu acho. Sem contar agora na coisa mais absurda que a Netflix fez, né? Em 2022, a gente sabe que a Netflix estava falando sobre o tal compartilhamento de senhas. E agora em 2023, inclusive eu acho que semana passada, ela colocou em ação que se você passar a sua senha para alguém, você vai ter o que pagar. Eu, Thaís, acredito muito que pode ser uma queda da Netflix. Pois ela sempre soube dos compartilhamentos de senha. E não se pronunciou há anos. Na minha própria bolha social, ninguém mais usa Netflix. Usam outras plataformas. E atualmente, eu não uso nenhuma. E claro que essa queda da Netflix também veio por conta de outras plataformas. Isso é óbvio. Eu mesmo não uso agora, mas eu já tive outras plataformas. E muitas dessas outras plataformas entregam resultado melhor e tem um preço mais acessível. Algumas, até você tendo pontuação lá no Mercado Livre, você consegue assistir por um preço bem mais acessível. A única coisa que a Netflix vem entregando de alguns anos para cá são os filmes clichês de adolescente que todo mundo sabe o que vai acontecer no final. Isso é triste, pois foi parte da nossa adolescência, se você tem mais ou menos a mesma idade que eu, ou da sua infância, se você era um pouco mais novo. Mas fez parte. Então, é triste. Mas como tudo na vida, uma hora acaba. Uma hora acaba. Amém.